Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um ladrão que estava roubando empresários e assassinando pessoas. Um dia, ele ouviu que o rei do país havia convidado todos os sonhaces, homens renunciantes, sados, pessoas santas e as setas para uma grande reunião. O ladrão pensou, talvez o rei os ajude financeiramente, daí eu vou ver se consigo roubar alguém e conseguir algum dinheiro. Então ele foi à reunião e se escondeu. O rei apareceu na sacada e começou a falar Oh, deandissados, eu tenho uma filha e ela é muito inclinada a se casar com uma pessoa santa. Então estou oferecendo metade do meu reino, caso ela escolha um de vocês para se casar. Assim que ele disse isso, 15 pessoas da primeira fila se levantaram e foram embora. Eles eram saniaces, homens renunciados. Eles foram embora porque pensaram, o rei nos convocou para uma reunião santa. Então pensamos que haveria uma oportunidade de falar sobre espiritualidade. Mas se essa é a proposta de casamento, então não há nada o que fazer aqui. Então eles foram embora. O rei observando que aquelas pessoas haviam ido embora, ele disse Olha, eu darei 75% do meu reino. Vou guardar apenas uma pequena parte para mim. Por favor, aceitem minha filha. Uma pessoa que estava na fila de trás, que agora era a primeira fila, disse Meu caro senhor, o fato é que somos pessoas santas. Não somos saniaces, somos pessoas casadas, com vários compromissos. Eu já tenho esposa e tenho meu Arshan, meu local de meditação. Não quero me casar com sua filha. Já que você é o rei, para respeitá-lo, participei dessa reunião. Então por favor, nos dê licença, que estamos indo. E eles foram embora. Esperando aproveitar uma oportunidade, o ladrão viu que havia algumas roupas de renunciante. E se disfarçou de santo e foi sentar-se com os outros. Ele estava sentado em uma posição muito confortável, com os olhos semi-cerrados. Outros cinco sados presentes, recusaram as riquezas do rei, dizendo que o seu propósito da vida foi cumprido apenas por constantemente se engajar a sua mente nos pés de lotos do senhor supremo. E eles não precisavam de um reino, de uma princesa ou mesmo de dinheiro. Então o rei foi até outras pessoas ali. E era justamente o ladrão. E o rei disse, ó grande santo. E o ladrão interrompeu e falou, você está errado. E o rei ficou surpreso. O que? Tratar você como uma pessoa santa é errado? Sim, porque eu sou ladrão. Eu não sou uma pessoa santa. Mas eu te pergunto, quem você quer no seu reino? Se você tivesse algum valor real, por que essas pessoas se levantariam e iriam embora? Então eu prefiro seguir o caminho desses sados. Pois ao observá-los, percebi que deve ter alguma coisa muito mais valorosa do que eu vim buscar. Não roubarei mais, nem me casarei com sua filha. Sinto muito, mas eu vou. O fato é que o ladrão acumulou algumas coisas durante a vida que o deixaram apegado e achando que sempre precisava de mais. Mas ao ficar junto com os sábios, ele acabou pegando a energia positiva deles. A energia devocional. Aquela energia que não viam bens materiais como algo importante. E é por isso que os Vedas dizem, apenas pela associação de um sábio por um minuto, pode livrar você de uma vida de erros.